Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar a vocês como eu fiz esse caldo de empim, que ficou maravilhoso Vamos lá para a receita Eu vou precisar de 150 gramas de charque ou carne de sertão Uma calabresa grande picada também Vamos usar também uma cebola média picada Vou usar também meio pimentão, eu usei pimentão verde, eu acho ele mais saboroso, mas você fica à vontade para usar o que você quiser Eu vou usar também dois tomates grandes maduros E agora vamos lá para a panela Com o fogo ligado eu coloco a charque até fritar e ficar nesse ponto aí Assim que chegou nesse ponto eu adiciono a calabresa e deixo ela refogar bem de novo É bom sempre mexendo para que ela frite de todos os lados Por enquanto que minha calabresa e minha charque está fritando Então eu vou pegar meu liquidificador e bater meu empim Hoje eu decidi bater com leite Mas pode bater também com a água do cozimento do empim Que dá super certo também Aqui na minha cidade chama empim E aí na sua cidade como é que chama? Conta aqui nos comentários Vou bater a quantidade A quantidade é bem a gosto Porque se você gosta mais ralinho, coloque menos Se não, depende também da quantidade que você vai fazer Eu bati em torno de um quilo de empim E aí depois que eu bati meu empim Eu vim cá para a panela e coloquei a cebola para refogar Assim que a cebola deu uma refogada Eu joguei meu pimentão E fui sempre mexendo também Dei uma refogadinha no pimentão Eu já venho com o tomate E coloco para refogar de novo Assim que refogou tudo bem direitinho Eu venho com meu empim batido E vou colocando aos poucos para não engrossar muito E agora eu vou colocar os temperinhos E também acertar o sal Esse primeiro temperinho que eu coloquei Foi páprica picante Coloquei também corante E caldo de galinha Esses temperinhos eu compro em casa de produtos naturais E aí é sempre bom ir mexendo Para que não grude no fundo E o ponto que eu achei que estava perfeito é esse Eu gosto assim mais grossinho Mas se você gosta mais ralinho Pode colocar mais água, tá bom? Se tiver cheiro verde Esse é o momento também de colocar cheiro verde Hoje não tinha, então não coloquei E eu amei esse caldo de empim Façam aí na casa de vocês E voltem aqui para me contar o que foi que vocês achou Tá bom? E o resultado final foi esse Se gostaram, comenta aqui embaixo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho